A febre da Copa do Mundo chegou às artes plásticas. A exposição Série Copas do artista Davi Wang será aberta daqui a pouco em Londrina. Neymar, Davi Luiz. Mas nem só de verde e amarelo são feitas as pinturas do artista. O colorido internacional de outros uniformes também é visto na exposição. Olha aí o Messi com sua Argentina. E principalmente rostos, como o do português Cristiano Ronaldo. Em telas grandes, os renomados jogadores do futebol mundial foram retratados por Davi Wang. O artista plástico nascido em Taiwan, mas radicado em Londrina, criou a Série Copas. E ele nem gosta tanto assim de futebol, mas claro, ama as artes. E conseguiu encontrar semelhança em duas paixões. Eu nunca pintei dessa maneira que eu pinto hoje. Então eu vi que dentro do futebol, que uma vez eu vi numa reportagem sobre isso, que os jogadores eles jogam, eles fazem as jogadas deles meio irracional. Aí eu pensei nisso, porque eu pinto os quadros irracionalmente. Você não pode saber o que você está pintando, você não pode irracionar o que você está fazendo. Então é a mesma maneira que quando eles fazem gol. Eu achei super bacana dessa ideia, essa ligação. A exposição será itinerante e apresenta cerca de 20 quadros em tinta acrílica e óleo, com técnicas impressionistas, neoclássicas, pós-impressionistas e contemporâneas. A partir do dia 10, estará em um container no Centro Cívico de Londrina. Para quem gosta de futebol e se apaixonou pelas obras do artista, uma ação inusitada foi programada por Davi Wang. Eu quero pintar uma tela especial, ao vivo, em cima de um container. Eu quero homenagear esse quadro para Pelé. Então eu vou pintar Pelé ao vivo, para quem quiser ver. É só chegar lá na praça, que eu estar em cima do container pintando Pelé. E a abertura será às 7h30, na Rua Jerusalém, número 155, na Gleba Paliano. Nesse local, a exposição fica até o dia 9 e é aberta ao público.